Arrancou esta sexta-feira o Fórum de Paris para a Paz 2023. Representantes de diversos países, organizações internacionais e não-governamentais, entre outros, estão reunidos na capital francesa, naquela que é a sexta edição da Cimeira. Aos presentes, o presidente francês frisava que o atual panorama obriga à solidariedade. Já o secretário-geral da ONU, outro dos intervenientes neste primeiro dia de Cimeira, defendia que é preciso combater as causas profundas dos conflitos e impedir que as sementes da guerra germinem. Legenda Adriana Zanotto